Plena no espaço como o único planeta Se vida é o que temos, eu entendo essa imponência O Big Bang deu início ao universo que nos cerca Deus o fez em seis dias e tirou uma soneca Escute bem o que te espera Guarde em sua mente como um guia de férias Um déjà vu se lembrará o que já sabia Lápis do filme que eu te mostro agora Será presenteado com um sopro de vida Segredos e mistérios chegarão a toda hora Aprenderá cada fase que o amor ensina Entenderá o ódio na forma agressiva Use então o seu livre arbítrio O caminho é um segredo, mas temos que segui-lo Assimile tudo aquilo que aprender nela Bem-vinda ao planeta Terra Amar nessa terra Viver tudo nela O caos que vai te moldar Do que é até e que será Você é muito estranho não lembrar Tudo aquilo que estou a falar Terá todo o tempo Assim que você despertar Brinque enquanto puder Não leve tão a sério Enquanto for criança Ilumine, mostre o belo Isso é só uma passagem A fase nesse mundo Ensine como criança E aprenda como adulto Estou aqui com um breve resumo Repito o que eu sei Mas isso não é tudo Dúvidas, questões Estarão sempre em aberto Ciência quer provar Mas tudo segue incompleto Corra pela praia Extinto a te abraçar Decore a criação Com inocente olhar Sentir algo divino Quando o amor te tocar O sentido da vida E por que multiplicar A dúvida é até e a certeza é fé Angústia é plateia Onde nem tudo é Tanta coisa fútil Tanta coisa séria Bem-vinda ao planeta Terra Amar nessa terra Viver tudo nela O caos que vai te moldar Do que é até e que será Eu sei é muito estranho não lembrar Tudo aquilo que estou a falar Terá todo tempo Assim que você despertar Prepare-se pois nada É como se pensa Felicidade é como chamam A recompensa Entre o amor, vida e caos Bem e o mal Certo ou errado Quase contra o fatal Verá guerras e fúria Em busca de razões Verá um mapa Que divide humanos em nações Verá que somos iguais Em diferentes missões Queremos o mesmo Em várias direções Há tanto sangue derramado ali Há tanta dor que nunca irá sentir Mas a vida é uma droga Que queremos usar Viciados na arte de odiar e amar Eu não entendo a magia Desse lugar Por mais que sofremos Sempre queremos voltar Dúvidas te seguirão Enquanto for matéria Bem-vindo ao planeta Terra Amar nessa terra Viver tudo nela Viver tudo nela O caos que vai te moldar Do que é até o que será Você é muito estranho não lembrar Tudo aquilo que estou a falar Terá todo tempo Assim que você despertar Amar nessa terra Viver tudo nela O caos que vai te moldar Do que é até o que será Você é muito estranho não lembrar Tudo aquilo que estou a falar Terá todo tempo Assim que você despertar Verde tudo nela Legenda Adriana Zanotto